E aí crianças, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um exercício para abertura dos dedos. Então eu vou mostrar isso aí para vocês bem de pertinho, a execução do exercício e como se deve fazer ele, para vocês irem aprendendo a abertura da mão, abrirem esses dedos. Uma coisa muito importante é que vocês estão numa fase de crescimento, então um pode ter a mão pequena, o outro um pouquinho maior, o outro um pouquinho maior. Então essa abertura vocês façam de acordo com a mão de vocês. Não forcem essa abertura, ela vai se dar naturalmente conforme o tempo for passando. Não se esqueçam que vocês estão numa idade de crescimento. Então hoje a gente vai trabalhar com o dedo um e o dedo dois, somente com esses dois dedos, tá? Nessa abertura dentro das notas da escala de dó. Então vamos ver o nosso exercício. Como vai funcionar o nosso exercício? Vamos trabalhar apenas com o dedo um e com o dedo dois. Vamos tocar Dó. Depois Ré com o dedo dois. Voltamos a tocar Dó. Mi. Dó. Fá. Dó. Sol. Dó. Lá. Dó. Si. Dó. Com o Dó. Com o Dó. Agora o que acontece é o seguinte. Dependendo da idade de vocês, do tamanho da mãozinha de vocês, vocês podem fazer Dó. Dó. Ré. Dó. Mi. E aqui a mão já não consegue abrir tanto. Não tem problema. Então façam só isso. Dó. Dó. Ré. Dó. Mi. E para por aí. Se a criança tem a mãozinha um pouquinho maior. Então vocês tocam Dó. Ré. Dó. Mi. Dó. Fá. E parem por aí. Vocês sempre param onde não precisa forçar essa abertura. Com o tempo vocês vão conseguir fazer toda a escala conforme ir crescendo. Tá? Então não se preocupem com isso. Por hoje era isso. Estudem diariamente. não tenham pressa. Estudem pouquinho. Uns 5 minutos. 10 minutos no máximo. Mas todos os dias. E depois vão fazer outras coisas que vocês queiram fazer. E para os interessados em estudarem, começarem seus estudos no nosso pequeno acordeon, eu tenho um curso, meus dedinhos no teclado do acordeon. Com 30 músicas, 30 canções infantis. Isso aí, ele é remetido em vídeos, em videoaulas. E acompanha também uma apostila com todas as notinhas e os dedos a serem usados. Para tanto, entrem em contato comigo através dos pais de vocês ou dos responsáveis pelo meu e-mail aqui embaixo ou pelo meu WhatsApp, que eu vou mandar todas as informações necessárias. Esse curso, ele encontra-se em promoção de 350 reais por apenas 97 reais. Tá? Então é um excelente material e uma excelente oportunidade para aquelas crianças que gostam desse instrumento que gostam desse instrumento e queiram aprender corretamente. E aí